Quero uma porta, uma porta de aço, uma porta de ferro, só quero uma porta sem fábio me dá uma porta, uma porta de ferro, uma porta de aço, quero uma porta, tá ligado, eu sou o trapper boladão, o link de pato, só quero uma porta, uma porta de aço, por favor, me dê uma porta agora, pra eu me proteger do tiro que tá lá fora. Quero uma porta, uma porta de aço, uma porta de ferro, só quero uma porta sem fábio me dá uma porta, uma porta de ferro, uma porta de aço, quero uma porta, tá ligado, eu sou o trapper boladão, o link de pato, só quero uma porta, uma porta de aço, por favor, me dê uma porta agora, Pra eu me proteger do tiro que tá lá fora.